Porto Alegre dia 18 de outubro de 2021 Novamente aí, ó, né? Chegando de pelotas e tal Aí, hoje, uma segunda-feira, né? Manutenção, pessoal! Na manhã toda aí, manutenção, aproveitando o pessoal Tinha um pessoal bom de motor aí que me apoiou Que eles fizeram revisão geral do motorzinho Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu queria orientar a vocês Além de ter o motor principal, tá? No caso, esse aqui é o Mercury 5 HP Vocês vão olhar meus vídeos lá de 2013, 12, eu acho E vocês vão ver esse Johnson Esse aqui é um Johnson 3.3, tá? E antes eu tinha um outro reserva Tive que vender tudo, né? Daí eu tive, por sorte É... tipo assim, esse motor aqui vale um pilhinho Um pilhinho e pouco, sabe? Muito levezinho, é um motor assim, ó Leve, leve É uma... cara, é uma... aí, ó É uma peninha, sabe? É uma coisinha leve de levar Então quando eu for levar um barco pra um lado, pro outro E lá naquele barco, ver se tá parado O motor não tá bem garantido E eu vou de ônibus, às vezes Ou no que for Eu levo esse motor E deixo lá no cantinho, lá de lastro Se der uma... Uma situação, nós temos Eu tô velejando por aí Eu vejo algum veleiro Algum barco com problemas aí Pelo menos pro guerreiro manobrar tudo Claro, em situação favorável, né? Se for barco pesado Mas vocês vão ver nos vídeos Que eu já... Com 28 pesos eu já tirei ele dentro de marina Esse barco pequenininho aí Então eu queria dizer pra vocês isso aí Vocês vão ter um motor principal no barco de vocês Mas é bom ter um auxiliar, né? Um backupzinho Tá, pessoal? Claro, tá todo mundo precisando de grana Eu também Se eu vender esse motor aí Um pilo em pouco Resolve aquele mês, né? E daí depois, né? Até achar uma coisinha dessa Ó Pedir lá, ó Trocamos aqui, ó Nem tava tão detonada Mas já fica aqui de reserva Mangueirinha transparente Sobrou, já fica aqui de reserva Troquei a... Trocamos as... Velas Já fica aqui de reserva Revisão de agulha Revisão do carburador Tem que estar com a manutençãozinha em dia E tá aqui um casalzinho, tá? Esse casalzinho Que vai nos manter fazendo vídeos e trabalhos, tá? Aí, ó O Lago Azul tá cheio de vontade No que der, nós já vamos sair Não tô aguardando a janela aí Tá? E então Eu queria Desejar Deixa eu... E aí